Fala aí galera, beleza? Beleza meus queridos, Rogério Silva Rogério Silva na área e tamo junto aí rapaziada, daquele jeito e vamos Prosperar cada dia mais, é isso aí rapaziada, é meus queridos Aqueles que não inscreveram no canal já se inscreva aí, já manda aquele seu like Que vai fortalecer o nosso canal aí, muito obrigado As pessoas que estão chegando junto aí e só tenho que agradecer né meus irmãos E estamos aí né, daquele jeito, não podemos parar trabalhando hoje né E prosperando sempre, não tem jeito, quem corre atrás consegue as coisas Então é isso, sempre correndo atrás meus queridos, pra não desanimar E é isso, vamos que vamos, Deus abençoe todos nós e é isso aí rapaziada Hoje eu vou falar sobre iFood né, por enquanto eu estou fazendo esse aplicativo ainda Hoje eu já comecei, já cadastrei né, outro aplicativo no meu celular e logo mais temos algumas novidades pra vocês aí do canal E também como mexer tudo e obrigado a todos aí, estão sempre aí comigo aí e é nóis, cada dia tem um assinante aí e vamos que vamos, aos poucos né velho, não tem jeito, aos pouquinho Aí chega lá e é isso rapaziada, então hoje eu vou falar sobre o iFood pra vocês receber mais chamadas né, mais chamadas assim do aplicativo Então, como eu já falei, como eu já falei o meu, meu story estava baixo né E por que, por que, estava de todo mundo baixo E quando você está com o story alto A chamada vem com mais frequência né Então, 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 sempre, sempre quando está com o story alto, a chamada vem com mais, vem, chama mais né, o aplicativo E é isso, nós estamos, eu estou aqui pra falar pra vocês o que está acontecendo né Às vezes com as pessoas né, às vezes com as pessoas né Às vezes com as pessoas né, às vezes com as pessoas que está bloqueado Como aconteceu comigo também né E, pois fiquei sabendo né, também É, como nós trabalhamos com o cliente É, na hora que você vai pegar os As refeição né, o lanche, sei lá Nós entregamos para os clientes né Não é nem da parte do Dos restaurantes né Porque os restaurantes dependem da gente É mais da parte dos clientes mesmo, às vezes De De você Na hora lá, entregar É Toma muito cuidado Pessoal Na hora de vocês entregar lá Os Os clientes E o cliente Ele tem como Te dar um Uma avaliação Entendeu O cliente tem como te dar uma avaliação E Às vezes A sua avaliação Não está boa Entendeu Sua avaliação Não Não está boa Por que Quase que o cliente Às vezes Viu alguma coisa de você Veio Hoje em dia Você sabe Que Negócio de pandemia Não é todo Mundo né E Que é cuidador Tudo É todo mundo Que é cuidadoso Sobre Sobre isso Essa pandemia Que está tendo Então Não é todo mundo Que é cuidadoso Às vezes Você vai na casa De um cliente Levar o lanche dele A comida dele E o cliente Olha que você Não está Com a máscara Entendeu Aí O que que eles Eles Podem Te dar Uma avaliação Ruim Quase da máscara Entendeu Então Tome Bem cuidado Galera Com isso Isso aí Conta muito A sua avaliação E o seu Store Vai lá Para baixo Entendeu O iFood É muito Rigoroso Com isso Então Que você Às vezes Chega no cliente E está Sem máscara O cliente Pode te dar Uma avaliação Por causa Disso aí Por causa Que Você estava Sem máscara Você Você não Tratou ele Bem Entendeu Eu sei que Às vezes O cliente Fica Vai chamar Eles Lá No prédio De tal lugar Na casa Eles demoram Entendeu Aí você Não tem jeito Fica irritado Né Qualquer Carro fica Eu também Fico Tem jeito Mas Mesmo assim Pessoal Temos que ficar Temos que fazer Cara de Que está Tudo bem Entendeu Que está tudo bem Porque Eu sei que É ruim Às vezes Demora Uma hora Uma hora Você dá para fazer Uma hora Quarenta minutos Dá para fazer Várias entregas Entendeu Umas três entregas Então É mais isso Pessoal Tome cuidado Entendeu De quem Você vai Fazer entrega E você Às vezes Né Não Está sem marca Não trata o cliente Bem Entendeu Porque os caras Eles podem Também Te avariar E a sua Pontuação Não fica legal Entendeu É mais isso Então pessoal Tome cuidado Isso Influi muito No No seu story Entendeu Influi muito Muito mesmo Galera Muito E Então Quero te dizer Que Tome muito cuidado E Obrigado Aí Né Esse Foi mais um vídeo Aí Que eu queria Passar para vocês Aí E Tamo junto Aí rapaziada É Quem se inscreveu No canal Se inscreva Manda aquele Seu like Aí Né Obrigado Aí O pessoal Me fortalecer Sempre E É nóis Meus queridos Estamos aí Firme e forte Fica com Deus E mais um ótimo dia É nóis Um abraço E aí Tomei E aí Tomei